Você sabia que tosar um poodle já foi considerado um esporte olímpico? Os Jogos Olímpicos de Paris, em 1900, possuem a coletânea de modalidades esportivas mais bizarras do mundo. O tiro ao pombo. Era uma prova onde competidores abatiam pombos vivos. Esta foi a única vez que animais foram usados dessa forma nas Olimpíadas. O campeão da modalidade foi o belga Leon de London, que abateu 21 pombos. No total, aproximadamente 300 pombos foram eliminados a fim de realizar a prova. A natação com obstáculos testava a agilidade dos nadadores, que tinham que escalar e nadar por baixo de barcos. O australiano Frederick Lane venceu a prova, superando todos os desafios com facilidade. A corrida de balão, onde participantes navegavam em balões de ar quente. A competição foi vencida pelo francês Georges Besançon, e um dos balões quase colidiu com a Torre Eiffel, criando um momento de tensão. O poodle clipping era uma competição bizarra, onde se cortava o pelo de poodles no menor tempo possível. Mais de 128 poodles foram tosados, e o vencedor foi Avril Lafour, que concluiu a tosa em apenas dois minutos. Por fim, a natação subaquática premiava nadadores pela distância e tempo que permaneciam submersos. O francês Charles de Vendeville ganhou a prova, ficando submerso por 68 segundos. O francês Charles de Vendeville ganhou a prova, ficando submerso por 60 segundos.